Eu tenho vários vídeos de professores apanhando, sendo ridicularizados dentro da sala de aula e um militar ali, será que ele permitiria isso? Será que não seria muito melhor que o professor? Então o militar vai também entrar na sala de aula. Um estudante tentou por fim a confusão. Ao deixar a sala de aula, a menina ainda deu mais um tapa no rosto da professora. Os professores estão apanhando dentro da sala de aula e a senhora que é professora sabe muito bem isso. Os monitores serviriam para isso, para trazer essa ordem, para trazer essa disciplina para dentro da escola. Ele partiu com uma violência que não deu nenhuma possibilidade de reação. Seria muito bom para os professores também, porque eles se sentiriam muito mais seguros. Deputada, nós estamos falando de duas escolas em Pernambuco. Eu não quero saber nem de uma, deputado, quanto mais de duas, quanto mais de 50. Mas o povo quer, 85% do povo disse que gostaria. É a maioria dos pais falando da transformação que obtiveram através daquela metodologia ali na escola, através da entrada dos militares na escola. Então isso fica algo bem claro.